Digo eu isto segundo os homens? Não. Ou não diz a lei também o mesmo? Versículo 10. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Então, porventura Deus tem cuidado dos bois? Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, Paulo, a primeira coisa que ele vai mostrar, ele vai mostrar que o que ele está dizendo sobre ser cuidado pela igreja é bíblico. Qual é a referência que Paulo vai usar? Deuteronômio 25, 4. Onde está escrito, não atarás a boca do boi quando ele debulha. O que Paulo está dizendo? Na época, existia um lugar no chão nivelado chamado eira. Nesta eira, o agricultor colocava os seus grãos, pegava-se este grão espalhado ali e um boi puxava uma peça de madeira pesada que estava amarrada nas suas costas e geralmente nessa peça de madeira tinha uns cravos de metal e alguém ia por cima dela ou mesmo pedras iam em cima dela para aumentar o peso e o boi ia andando e puxando aquela peça de madeira e separando os grãos da palha. Esse trabalho do boi, enquanto ele andava, enquanto ele trilhava, chamava-se debulhar. Então, enquanto o boi está trabalhando ali, puxando aquela peça de madeira com pedras ou mesmo com uma pessoa por cima, era muito comum que o boi comesse de alguns grãos ou que o boi comesse da palha. E algumas pessoas com crueldade faziam o quê? Atavam a boca do boi para que o boi trabalhasse, para que o boi visse o grão, visse a palha e não comesse, apenas trabalhasse. Por isso, na lei de Deus está escrito, não atarás a boca do boi quando ele debulha. Paulo pega este exemplo e traz para a igreja, dizendo que o obreiro não pode estar trabalhando, estar com a mão no arado, cuidando da obra de Deus, vendo que a igreja tem condições de cuidar dele e a igreja atar a sua boca e não permitir que este obreiro seja cuidado. A igreja de Deus tem por obrigação cuidar dos seus obreiros. Deus cuida dos seus obreiros. Se Deus cuida do boi quando ele está debulhando o trigo, quem dirá dos seus obreiros quando eles estão trabalhando na sua seara?